Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Campeonato Mundial de Snowcare ao vivo. Últimas pontuações e resultados com Rony, o Sullivan liderando a partida de ressentimento Rony, o Sullivan retorna no Campeonato Mundial de Snowcare na tarde de sexta-feira e começa uma partida rancorosa contra Oce em Vafaê no Crucible Teatro em Sefielde. Comentário aberto sobre o sete vezes campeão o Sullivan. Adoraríamos enviar alertas a você com qualquer notícia, que você pode cancelar a qualquer momento. O portal G7 se concentra em notícias mundiais e oferece muito conteúdo útil para todos os leitores do site G7 News.